Fala gente de bem, tudo tranquiloidade? Tô aqui mais uma vez pra mais um tutorial, graças a Deus hoje como vocês já viram no título aí como comer, como lidar com uma maçã esse tutorial de hoje foi mais uma vez aí patrocinado pela minha amiga Daira Roberta a mecena aí fazendo esse patronato ela pediu pra mim explicar como como cortar e como comer e como agir com a maçã porque agora ela não antigamente a mãe dela cortava as maçãs pra ela e agora ela não tá mais tendo muito tempo em casa, o pai botou meio em má situação essa fita então vou ensinar pra vocês como você vai cortar ela aonde você come, o que você come o que você joga fora dela o que precisa cortar o que não precisa primeiro eu já vou começar sobre o elefante branco na sala descascar ou não descascar a maçã eu vejo particularmente que descascar a maçã meio como um ato de mal-caratismo minha avó sempre falou que as vitaminas da maçã ficavam tudo na casca minha avó viveu até os 90 anos tem meio que diz que ah, porque o agrotóxico fica na casca não existe isso não existe agrotóxico isso aí é é lenda você lava tem que lavar a maçã você pega a maçã antes de você comer e lava passa assim a buchinha antes de guardar na verdade passa a buchinha nela com sabão não tem problema lava bota na geladeira pra ficar fresco e depois você come então sem tirar a casca se você for muito mal-caráter e quiser mesmo tirar a casca a ideia é meio parecida com a do a da laranja do tutorial do tutorial e o unboxing da laranja lá por quê? porque você vai descascar e vai tirando o bagulho a diferença é que isso aqui é desperdício fazer isso é mas basicamente é isso aí tá tem dois modos de você comer a laranja até a laranja a maçã até três mas simples simples assim dois se você tem uma faca beleza se você não tem você pode só morde e comer tá tudo certo inclusive antes de mais nada eu já queria falar aqui que a maçã não faz diferença se for maçã verde tá as técnicas são as mesmas modo de comer e tudo só muito sabor inclusive serve até pra maçã farinheta se você for alguma dessas pessoas doenças que gosta de maçã farinheta que acho que é maçã argentina mesma técnica parabéns agora pra maçã Fuji e pra maçã verde essa aqui é a maçã Fuji e pra aquelas maçãs pequenininhas também mesma técnica a diferença é que a da pequenininha é mais difícil de fazer porque ela é menor você pode comer ela na dentada agora se você tem uma faca o que você pode fazer tem outra coisa muito importante também antes de eu seguir as vezes a maçã pode ter algum machucadinho algum batido nela que escurece ou coisa do tipo você pode pegar a ponta da faca por isso que eu uso a faca de serra porque ela não corta só de você encostar segura na ponta e faz o rodeio aqui em volta do lugar e tira esse aqui não tá estragado então eu vou comer a parte que tá estragada tá se não tiver aí não precisa tirar aí você pode comer de qualquer outro jeito voltando lá naqueles momentos que eu tava falando da faca você pode ir comendo e cortando pedaços e ir comendo né assim na naturalidade cortei com o nome cortei com o nome e vai passando isso ao redor da maçã ou você pode fazer quatro cortes grandes nela e depois picar que é onde eu quero chegar agora como você pode ver eu comecei pela lateral dela a maçã você sempre come ou corta ela pela lateral por quê? esse o topo dela e a parte de baixo dela não é de comer porque eu vou abrir ela aqui e você vai ver os quatro cortes que eu digo é como é assim 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 e assim tá então eu vou fazer um corte grande aqui pra vocês verem o que eu tô falando ó você não vai cortar aqui no meio você vai cortar logo fora dele ó e corta fora vai tirar um quarto dela aqui tá vendo ó esse sinal que tem aqui no meio dela ó mesma coisa do outro lado ó esse aqui eu até cortei demais pra dentro por quê? achei semente aí o que você faz? igual eu ensinei pra tirar o bagulho pega na pontinha ó pega na pontinha e corta fora essa área que tem a semente ela não é boa ela é dura ela é sem gosto ela não é bacana mas ó tá vendo esse miolo dela ó aí você vai fazer os outros dois cortes aqui cortou aqui o miolo dela tá muito grande ó até pegou um pedacinho aqui ó não sei se vai dar pra ver tá muito brilhoso isso aqui deixa eu abaixar um pouco aí ó tá mas esse aqui ainda é totalmente comestível você tem que ser muito fresco pra tirar esse aqui pra ser bem sincero aí sobe isso aqui ó que é o miolo que pode comer mano que pode comer até pedra se você quiser essa parte aqui ela não é muito bacana o que que normalmente você pode fazer com isso pra fazer duas coisas ou você comer no dente aqui em volta ó tá aqui ó vai comendo aqui em volta na tranquilidade aí você pode cortar na faca aqui e tirar o que importa o que você precisa ó o que que você não aproveita da maçã o núcleo dela imagina uma maçã como fosse um planeta terra e esse aqui é o núcleo de magma dele que você não vai comer né por isso aqui você vai jogar fora você pode dar uma ruída a mais aqui ó porque tem bastante parte boa só glória tem muita maçã aqui então você vai roendo aqui pra chegar mais próximo isso aqui você joga fora o resto aqui é tudo de comer antes de picar quando você tá comendo na faca você vai fazendo assim se você picou só os quatro beleza jogou fora aí o que que você pode fazer você pode catar um quarto dela na tranquilidade e comendo com bastante facilidade bastante tranquilidade ou tem a opção de você picar ela em pedaços menores pica em pedaços menores e bota dentro do recipiente e leva pra onde você tá comendo e aí você vai comendo aos pouquinhos né aí se você estiver muito empenhado pode picar uma balana ainda pra misturar ali e já tá quase virando uma salada de fruta é basicamente assim que você come uma ação tá não tem muito segredo não pode tanto comer usando uma faca quanto pra comer usando a mão a diferença é que quando ela começar a ficar assim você para de comer você joga fora não chega no núcleo onde tá a semente ouvi dizer que a semente faz mal se é verdade ou não não sei mas é ruim então não tem porque você comer um negócio que é ruim né o objetivo de você comer um negócio você comer um negócio que é bom é queria agradecer então novamente aí ao ao patronato aí da Daira agradeço ao meu amigo Tibinho do Morro da Fumaça também que patrocinou o último ou penúltimo vídeo não lembro todo mundo aí que tá mandando uma força é se vocês aí já tiver afim de de pedir um tutorial aí quiser mandar lá um dinheirinho no PicPay o link tá aí nos comentários você pode ir lá e cara independente da quantia tá é eu faço o tutorial desde que seja algo que caiba dentro do propósito aqui que é estar ensinando algo né é e que o valor cobrir dependendo do que for né posso chegar lá e mandar se você não quer pedir nada mas você quer dar aquele aquele fortale aquela fortalecida lá mano qualquer qualquer valor qualquer quantia é muito bem vinda e vai ser muito bem recebida tá se você não pode ajudar se você não quer ajudar como que você pode ajudar a cortina ó como que você pode ajudar você pode compartilhar o vídeo tá se você já é inscrito ou não de todo jeito mas se você não é inscrito se inscreve isso ajuda muito e se você já é inscrito isso serve pra quem não é também compartilha o vídeo quando você compartilha você chama mais pessoas pra assistir e aí as coisas ficam mais bonitas beleza é resumindo é isso aí e agora aí ó vocês aí que tomam muito de maçã em casa já pode comer com tranquilidade beleza valeu valeu